Cara, eu acho que o que mais impactou minha vida nos últimos anos Foi essa questão realmente do amor como um comportamento e do serviço ao próximo Parar de pensar em mim, em mim, ou mesmo nos próprios estereótipos Se eu tenho que fazer o bem para o próximo, eu tenho que criar uma ONG Eu tenho que salvar as crianças e as pobres da África Não, meu, cara, se você não consegue nem ficar 15 minutos com o seu pai e com a sua mãe Fazer, passar uma tarde gostosa com eles, cozinhar uma comida para eles Com a sua família, com o seu tio, com a sua mulher, com a sua família Por que você está preocupado em... O que você quer provar que você vai lá na África salvar XYZ? Começa local, começa a fazer impacto com as pessoas que estão ao seu redor Por muito tempo, eu falo isso porque por muito tempo eu fui esse cara Eu era o cara que queria impactar um bilhão de pessoas Queria ser reconhecido, um mega empreendedor E a partir do momento que eu percebi que o meu impacto real positivo estava nas pessoas próximas a mim Na minha família, na minha mulher, na família da minha mulher No meu cachorro, no meu irmão, no meu pai, na minha mãe Que eu podia fazer o dia deles melhor com poucas coisas Eu comecei a perceber que esse é o real impacto positivo que a gente pode causar nas nossas vidas Servir ao próximo, mas os próximos próximos mesmo Não ficar com essa outra ilusãozinha na mente que você tem que ir para a asa fazer um retiro Não, cara, é do seu lado mesmo Isso é o que vai te ensinar a maior humildade De desidentificar cada vez mais essa historinha que você conta para você mesmo De quem você é, do seu ego Que isso não é uma história, isso não existe De quem você tem que ir para a asa fazer um retiro De quem você tem que ir para a asa fazer um retiro